Meus amigos, minhas amigas, eu me encontro aqui no Rio de Janeiro lançando o meu livro Pegadas da Gratidão. Pegadas da Gratidão são praticamente 500 mil passos dedicados à lei da gratidão. É com muito orgulho que eu, aqui do Rio de Janeiro, lanço para todo o Brasil esse livro que já está sendo muito comentado e muito procurado nas redes sociais. Pegadas da Gratidão é para você que deseja superar limites, limites até intransponíveis, reprogramar a sua mente, quebrar suas crenças limitantes e criar o seu mundo a partir de perspectivas novas, criando todas as possibilidades. E eu sou muito grato de poder, aqui desde o Rio de Janeiro, em primeira mão, para todos vocês, um presente que Deus nos deu hoje aqui, um sol maravilhoso, apresentar para vocês 180 páginas, uma navegação intrapessoal, superando todos os limites. Haja vista que no primeiro dia não tínhamos mais condições de caminhar e reprogramando a mente, aprendendo que nós, como seres humanos, tudo podemos, desde que nós tenhamos um motivo forte. Obrigado. Obrigado.